O meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo o que Tu fizeste por mim Por Tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti De graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Luso celeste, consolação E liberdade de estar aos Teus pés Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer O que ninguém poderia fazer Madro, cegar, onde perteste assim Sangue no qual sempre posso vencer E eu, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó paz de Senhor. Mas o brilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, Senhor. E eu, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó paz de Senhor.